Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de bofocas que ninguém tá ligado Eu tenho uma pasta de prendes, áudio, fotos e verdes no meu grupo privado Eu sei quem tá grávida, quem trai o meu horário, se fizer o meu verão passado Porque eu tenho a carinha de anjo, mas por sua, aqueles que estariam estragos Eu tenho a carinha de anjo, mas eu tenho a carinha de anjo